O que é isso? A galera comigo, na palminha da mão Tchá, 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 tá lindo Tá lindo mesmo, Marli Eu quero ver todo mundo pegar o sol com a mão Nesse arrasta-pé gostoso com canários do reino É contigo, Joel É isso aí, Sobrinho E o arrasta-pé agora vai começar Dá-lhe canários do reino Puxa esse pole, Chico Matos Galera linda É canários do reino Arrastando o pé Ao vivo pra você Se for Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o borrão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa bandeira Prender, bater, peça, agudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o borrão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa bandeira Prender, bater, peça, agudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Eita, arrasta a pé gostoso, menino Simbora, Chico Matos Oi E eu quero ouvir essa galera linda que é dona Se comigo, vamos lá Vamos lá 1, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E aí Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o borrão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa bandeira Prender, bater, peça, agudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Vamos lá 1, 2, 3, não cheira 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 E o borrão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa bandeira Prender, bater, peça, agudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Sonhei que eu era um balão dourado E debiçado num canto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfona e a azabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No timbilingue, no triângulo, a poeira Que sai do chão, mas não lhe vou pra embebedar o coração Pois nesse passo gosto do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Pra o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto A lua veio nos admirar Quero ouvir! Oh, 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 oh E mais atente o amor se dá Beijo com a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar E vamos nessa doçada na palminha da mão Vão treinar isso Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo Essa canção Brinca de estrela bem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Vem tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo Essa canção Brinca de estrela bem perto do coração Eu quero ver essa galera Arrastando o pé comigo Até amanhã seu dia Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão numa ciranda Pra ver como é que é o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão numa ciranda Pra ver como é que é o amor dessa mulher Que é de fogo, arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Para essa estrela é noite de São João Veio com chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João E vem chegando mais um sucesso pra você No Arrasta Pé Canários do Reino No lume da fogueira Numa noite de Forró É terra e chão É chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebor Paixão Acesa como a luz do sol No lume da fogueira Numa noite de Forró É terra e chão É chão e pó Se amam como estrelas No azul do arrebor Paixão Acesa como a luz do sol Tô cumpriando a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tiri scriptures Bate a saudade derrateira Calor que vai ao céu em um balão Voa meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o corrom já começou Chega meu povo que o corrom já começou Chega meu povo que o corrom já começou No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão acesa como a luz do sol Ting-ling-ling, toca o triângulo a noite inteira Amor batendo no meu coração Ting-ling-ling, bate a saudade derradeira Calor que vai ao céu em um balão Voa meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o corrom já começou 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 É o arroz da pedra dos canários do reino Puxa o bolo e Chico Matos Eita raia pai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Da fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Bota a lenha da fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou A fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando No casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando 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 É, que negócio gostoso Embranar o surreiro em cima de São João Simão! Meu cavalo é forte, faz-me mego sem cansar Na partida do chicote, no galope, a deira-mar Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão, cavalgando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima doutrina negra me dá uma trevedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 água Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 água Uma louca gemeteira Ui, 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 ai, 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 ia Simbora menino, nessa arrasta-fé gostoso É Canários do Reino pra vocês Carpicha da zanfonia, Chico Matos A meufrina negra pula, pula sem cansar Nesse baileiro é gostoso de matar E o toque das esporas começou a relixar Eu morri sincera, começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse babofrina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, ui, ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai É festa, é alegria É planares do reino no clima de São João Cartricha na sanfona Chico Matos Eita, que pisada boa Simbora E agora eu quero ver essa galera cantando comigo Como é que é? Ui, 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 ui Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Tá bonito! Ui, 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 ai, 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 ai Ui, 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 ui Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, ai, ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brincade andé A mulher em café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir Sinto alegria quando vou no outro dia Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver o zelote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem fuzil Eita menina, é hoje que eu amanheço O dia nesse arraial gostoso Simbora! Riacho do navio Corre pro pajau O rio pajau vai desprejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio Corre pro pajau O rio pajau vai desprejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se fosse um peixe Ao contrário do rio Cantava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laiá, 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 laiá Eu ia direitinho pro riacho do navio Rever o meu brejinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas vaquejadas Dormir ao som do chucar E acordar com a passarada Laiá, 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 laiá Sem rádio, sem notícias Da terra civilizada Sem rádio, sem notícias Da terra civilizada Sem rádio, sem notícias Da terra civilizada O trondinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O trondinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou E o amor não vai-se embora Não vai-se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afarra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O trondinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O trondinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou porró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar Tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou porró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem geni, papo Tem canjigaca Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar E vamos nessa moça, no arrasta-pé Canários do reino Quando o mês de junho chegar Como é que é que eu vou brincar de roda Como é que é que eu quero ouvir? Tá bonitinho Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Já tem um chico matos Pra tocar pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar pra nós dançar E vamos nessa moça, no arrasta-pé Já tem um chico matos Pra tocar pra nós dançar Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o copo é o Pra saber se o copo é o Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o copo é o Pra saber se o copo é o Eita, arrasta-pé gostou Deixe-me dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar pouco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o copo é o Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o copo é o É cantar e o sujeito em clima de São João E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o doido não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar pipi da ele Pra ele se criadar Quando ele fica torto Levo lá pra camarinha E pro espaço a noite inteira Dançando com a doidinha Ô Marli, você já viu o tamanho da bichona? Que bichona é essa, sobrinho? Não se aveste não, Marli A bichona que eu tô falando é uma cobra Ah, sim A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me mordeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha tua mãe da bichona Olha tua mãe da malvada Olha tua mãe da bichona Que eu matei de varada E tanto assim Olha tua mãe da bichona Olha tua mãe da malvada Olha tua mãe da bichona Que eu matei de varada Olha tua mãe da bichona Olha tua mãe da malvada Olha tua mãe da bichona Que eu matei de varada E agora Canários do Reino Com a participação especial De dois de valdota É contigo, macho velho Deixa comigo, Marli Já começou a quadrinha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, na meia, vamos dar Já começou a quadrinha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, na meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João São, vou ler o fuchifório, quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite de São João São, vou ler o fuchifório, quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando, lida nas mãos Na montada, grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, é noite de São João São, vou ler o fuchifório, quero ver a minha maçã É nossa festa, é noite de São João Só vou ler o fuchifório, quero ver a minha maçã Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando, lida nas mãos Tá montada, grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Obrigado mais uma vez, Canários do Reiro Obrigado a você, Deixo Valdão Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar É da coisa boa, é da pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar É da coisa boa, é da pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo deste fôlego não é mole Todo mundo aqui se mole com o seu resto lengo O safoneiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota a praia e pode usar Aproveita, gente, é Canários do Reiro ao vivo no terreiro da fazenda Capricha, Chico Marcos, o safoneiro que é Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar É da coisa boa, é da pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resto lengo deste fôlego não é mole Todo mundo aqui se mole com o seu resto lengo E o safoneiro que não solta é resto lengo Quando sai do lengo lengo, bota a praia improvisar Eita, São João gostoso Amor demais, menino Agora é com você, Joela Ai, gostosa Me respeita, cabra Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa E tu me deixe o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Abre a luz no ar Abre a luz no ar Abre a luz no ar Chate e baião no salão E no terreiro o teu olhar Quem incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Quem incendiou meu coração Olha pro céu Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai sumindo É isso aí, Sofri Agora é com você, o Gostoso Ai, a filha É hoje que a gente se acaba Nesse arrasta-pé A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Quando o gente rava Pende-se falando A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Quando o gente rava Pende-se em sal Dança Joaquim Porra até Luiz Cunhaiá Dança Janjão Cusabé E eu, porciar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, eu quero ver 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 E eu quero ver todo mundo Que não soube por mandar E o sorreiro Aqui no Ferreiro, pra fazer Melhor da façada Eu quero ver, eu quero ver Quero todo mundo Eu quero ver Pende-se em balança Eu quero ir pra fazer, a Rio não vai voltar Eu quero ir pra fazer, quero todo mundo lá Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai balancer, balancer Eu quero ir pra fazer, em janeiro fiz a flota Fevereiro, 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 fevereiro Um barbeiro, chuva e marceiro, eu peço e amiei Desde maio já tem mil, São João pra festejar Convidei um só comeiro, quero todo mundo lá Eu quero ir pra fazer, quero todo mundo lá Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Eu quero ir pra fazer, vai beber com pra dançar Que a Riona vai roncar Que a Riona vai roncar Quero todo mundo lá Que a Riona vai ter medo pra danar Que a Riona vai balançar, balancear Que a Riona vai roncar Quero ver um sanconeiro com seu colo plateado Fazer rosca no bigode e quebrar o chapéu de lado Se deitar no oito macho, na terra subir o calor Todo mundo agarrar de ouro com madeira na flor Que a Riona vai roncar 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 Com canários do rei Eita, é hoje mesmo que eu vou passar a noite inteira Agarradinho com você Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a agarradinho com você Pula fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O Roça, Roça, Salvador, eu e você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que sentiu meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que sentiu meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Com Roça-Roça só vai dar eu e você Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Esse barcaço todo mundo rende cheio Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Com Roça-Roça só vai dar eu e você Hei, praça, jogo da peste, sou! Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar agarradinho coladinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexeu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu roça, roça só vai dar eu e você Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Não foi fogueira, não foi balão Foi o seu olhar que incendiou meu coração Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Nesse balanço todo mundo remexeu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O roça-roça só vai dar em você É, canários do reino ao vivo Fazendo esse arrasta-pé gostoso Ô, Chico Max Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toca uma quadrilha improvisada pra gente dançar Ô, saponeiro Max Puxa o fora, Chico Não, rapaz, tudo recesso O saponeiro só pode beber depois que acabar a festa O maior arrasta-pé do mundo é aqui no terreiro da fazenda Tá, liconários do rei Jorninho da roça Olha a chuva Olha a pedida Olha a cobra Olha a pedida O que não é o pessoal É, canários do rei Jorninho da roça 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 Amém. 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 Tchau, galera! Um beijão da Banda Plenários do Reino! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!